Vocês estão realmente deixando o país definitivamente, como é que é? Ele te pergunta como foi a salida de Cuba, se é uma coisa definitiva, se é uma salida para não regressar mais, como foi? Como é a salida lá em Cuba? A salida foi muito dura, porque a raiz de deixar tudo atrás, todo o recuerdo... Foi muito complicado, ele deixou tudo para trás, todas essas lembranças... Esperar um dia, sair do seu nascimento é muito duro, então a salida não foi difícil, eu tive que vender a minha casa. Bom, foi muito complicado, foi muito duro, eles tinham que deixar tudo para trás, ele vendeu a casa que eles tinham. Era o único patrimônio que tínhamos, não? A casa? Obvio. E a única coisa que tinham era essa casa e tiveram que vender tudo para sair pelo mundo. de casa para, assim, ter um poder econômico e comprar passagens, porque o cobro normal de um trabalhador social não dá para... para nenhuma vacação em algum centro turístico. Claro, porque como tiveram que vender a casa para comprar os bilhetes de avião, para poder saírem de lá, porque o dinheiro que eles ganham lá não é suficiente nem para tirar uma férias em uma cidadezinha simples, turística, de qualquer lugar perto. Ainda sobrou dinheiro. Há dinheiro? Há dinheiro? Há dinheiro? A mim? Há dinheiro? Há dinheiro, se acabou tudo? Se acabou tudo, se acabou tudo. Acabou tudo? Já que, a raiz de que eu vengo para Guiana, cruzando de Guiana para Brasil, a mim me assaltaram. Foram atacados? Foram atacados por... Foram assaltados? Personas de ali mesmo, de Guiana para Brasil. Ainda traziam dinheiro, mas foram assaltados em Guiana. E ficaram sem nada. Sem nada, não nos quedamos aí. E graças a um amigo que nos estamos quedando aqui em Via Vista, que me está dando a oportunidade de quedarme em La Posada. Graças a ajuda de uns amigos, eles estão tendo aonde ficar. Eles estão pagando uma pousada para eles ficarem aqui na cidade, até terem condições de seguirem em viagem. Vocês pretendem ir para onde, exatamente? Qual é o destino? Bom, o destino até agora é a Paraguai, não? Paraguai. Há uma competição em Paraguai, não? Não, tenho pessoas ali que me podem ajudar, não? Então. E aí